Aqui no resumo nós vamos conversar com o secretário adjunto de esportes do governo do estado de Mato Grosso, Leonardo de Oliveira. Leonardo está acompanhando, obviamente, todos estamos acompanhando, essa questão relativa à Arena Pantanal. Deliberação, Alvará, times que estão jogando sem torcida. O que é que está acontecendo, Leonardo? Na verdade é o seguinte, a Arena realmente é um espaço muito grande. E a Arena, nós estamos aí há um ano trabalhando com ela, organizando, trouxemos grandes eventos. Mas agora, nesse momento, há dez dias atrás, nós protocolamos a vigilância sanitária para poder renovar o Alvará. E aí não teve o tempo hábito da vigilância até lá. Então nós estamos conversando com a prefeitura para ver se resolve essa situação para liberar. Mas já está todos os documentos na mão da vigilância, todos os documentos necessários para dar início à liberação do Alvará. Acredito que até no mais tardar, segunda ou terça-feira, o Alvará está na mão. Aí nós vamos ter a Arena normal novamente. Foi um lapso de uma semana que teve esse problema. Você acha, então, que o fato vai ser resolvido rapidamente? Já as nossas agremiações poderão jogar com torcida? Com certeza, vai ser resolvido no mais tardar, segunda ou terça-feira. Agora estamos esperando só a vigilância. A prefeitura está ajudando, a vigilância vai fazer o levantamento. E nós vamos ter outros jogos. Não se preocupa, vai ter grandes jogos aqui, a Arena está apta a receber. Isso é como eu disse, é um lapso de tempo que deu uma situação, mas uma semana resolve, acabou, está a Arena novamente liberada. A população vai cada vez mais lá e usa a Arena Pantanal, que é a Arena do povo. Nós vamos fazer agora um grande evento, semana que vem, do Campeonato de Crianças. Nós vamos ter 60 times de crianças de 7 a 10 anos, utilizando a Arena durante a tarde inteira. Então é para isso que a Arena tem que ser. Futebol profissional, levar as crianças e a população usar cada vez mais aquilo ali.